Enquanto nós aguardamos o dia de amanhã pra ter finalmente o preço do Playstation 5 revelado, provavelmente, né? A gente teve algumas novidades ainda, tanto da Microsoft quanto da Sony, cara. A gente fica pensando quanto que esses consoles vão tirar da gente aqui no Brasil. Depois do famoso lançamento do Playstation 4K, que foi o console que foi lançado a 400 dólares nos Estados Unidos e quando veio pra cá teve o preço oficial de 4 mil, então multiplicou por 10 e o preço do dólar era mais barato do que era hoje, a gente fica um pouco com medo da facada que a gente vai tomar nesses consoles da próxima geração. E bem, parece que a Microsoft tinha falado mais ou menos, mas parece que eles voltaram atrás, né? Tiraram um pouco do ar, se liga só. Aparentemente, nós tínhamos informações aqui sobre a data de lançamento, que seria exatamente na mesma data do exterior, dia 10 de novembro de 2020. Então o console lançaria aqui na mesma data que os outros países, o que é sensacional, se já podendo pegar o console sem ficar esperando uns dias, meses, talvez, né? Pra ter o console aqui. Com essa parada aqui, seria realmente no dia 10. Mas é importante levar em conta aqui que depois disso, a mensagem foi mudada, que falou que em um momento futuro ia compartilhar mais detalhes locais. Então parece que eles voltaram um pouco atrás com o que tava escrito aqui de ser lançado no dia 10 de novembro aqui. Resta a gente ver aí se isso vai ser real ou não. Mas, além disso, nós tivemos também imagens do preço do console. O Xbox One X lá fora vai custar, vai sair, né? A 500 dólares. E nós tivemos a seguinte imagem aqui pra gente. Mostrando o Xbox Series X a 5 mil reais só o console. Então vemos o caso do PlayStation 4K mais uma vez aqui, multiplicando por 10 o preço. Quanto que tá o dólar hoje? O dólar tá 5,28. Então, tipo, dobrou o preço do console aqui. Mas é interessante notar aqui que aqui também tem o esquema do All Access, né? Que seria uma parada que você dividia em 24 vezes. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a dividir as coisas, mas lá no exterior isso é uma coisa até que meio difícil de acontecer. Eles fazem muito isso com o celular. E o Xbox já tinha essa parada com o One, o One X. E agora a gente vai ter também com o Series X. E parece que vai ter aqui no Brasil também. A parada é dividida em 24 meses. Então você pagaria uma parcela de 250 por mês durante 24 meses. E aí você ganha o console, mas você também pega o Game Pass Ultimate. Então já tá incluso também o Game Pass Ultimate nessa parada. E o Game Pass Ultimate custa 45 reais por mês, né? Tirando aqueles meses que você paga um real, né? Então, mas o preço normal dele é 45 reais. Fazendo as contas, né? 250 vezes 24 daria pra gente aí 6 mil contas, né? Isso aí é mil contas a mais do que se você comprasse só o console. Mas se a gente multiplicar 45 vezes 24, que são os meses que você vai ter o Game Pass Ultimate, vai dar 1.080. Então sairia basicamente o mesmo preço, 80 reais mais barato. O bacana é que você vai conseguir fazer essa divisão aí de 24 vezes, o que você normalmente não consegue achar muito em lojas. E quando acha, tem um juros absurdo. Então, de certa forma, tá? É um preço chamativo. Mas é válido pensar que se a gente for converter o valor da moeda, o preço do Xbox Series X ia converter pra pouco mais que 2.500 reais. Um dos 2.800. Então, é bem provável que você ache no mercado cinza, né? O mercado livre da vida. Pessoal que compra no Paraguai ou traz de fora pra vender aqui. Você acha uns 3 mil e pouco. Então, quanto que vale a pena você esperar um pouquinho pra pessoal trazer isso de fora? Se bem que nessa situação da pandemia, como é que isso vai funcionar também vai ser uma parada bem difícil a gente fazer essa previsão de como é que vai ser. Mas, se traduzir no valor da moeda, tá caro. Ainda tá caro. E a gente ainda tem que saber aí o valor da PlayStation. Seguindo esse rumor aí, dessa expectativa, o Series S esfericaria então a 3 mil reais. Então, basicamente, se você esperar um pouco, você dá pra comprar um Series X com o preço do Series S oficial. É claro, essas informações foram tiradas no site, mas elas estavam achadas em código fonte. Então, é bem provável que isso seja verdade. E se o histórico nos diz alguma coisa com o PlayStation 4 de 400 dólares saindo a 4 mil reais oficialmente e sendo o dólar mais barato ainda do que é hoje, não me é nem um pouco uma surpresa ver esse preço oficial também pro Xbox. Agora, cara, tem uma notícia também do outro lado, que é o lado da Sony. A Sony hoje falou que vai estar saindo do Brasil diversas divisões dela. Na matéria aqui do meu PlayStation, falou que a Sony vai fechar a sua fábrica em Manaus, segundo a ponta do site NeoFeed. O anúncio já foi enviado aos validistas e tem a data marcada pra acontecer, março de 2021. Então, em março de 2021, bum, acabou a fábrica de Manaus. O encerramento da planta terá impacto nas vendas de TV, equipamentos de áudio e câmeras fotográficas. Na mensagem, a empresa explica considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. Ou seja, Brasil tá difícil. Mas, felizmente pra nós, que nos interessamos mais em games do que em qualquer outra coisa, a gente tem a seguinte passagem. É importante esclarecer que os demais negócios do grupo Sony do Brasil, que é o Game, Soluções Profissionais, Music e Picture, continuarão a manter sua forte atuação no mercado local. É válido lembrar também que a Sony já não produz PlayStations aqui no Brasil desde 2017. Então, de certa forma, não vai mudar nada pra você que só se interessa nos produtos da Sony, seja da PlayStation. Então, pra esse caso, eu acho que vai continuar a mesma coisa. A tendência é que continue a mesma parada, mesmo não tendo essa fábrica de Manaus aqui. Já que essa fabricação parou em 2017. Então, se você estava esperando que isso talvez pudesse interferir no preço, bem provavelmente não vai interferir. Resta apenas a gente ver se essas paradas do Xbox vão ser finalmente confirmadas, né? Porque apareceu e saiu do site. Então, por que isso aconteceu? Se alguém disse que alguma coisa está errada? E resta ver também como é que vai ser a Sony aqui no Brasil. Qual que é o preço oficial que ela vai botar aqui? E a data? A data a gente ainda não sabe nem no exterior, mas vai ser igual a data do exterior. Isso a gente ainda tem que esperar pra ver. Amanhã nós temos o evento da PlayStation às 5 horas. Assista conosco aqui no Attack Hit, que a gente vai começar um pouco antes. Pra gente poder ver esse anúncio, pra saber quando a gente esperar e por quanto a gente vai esperar. Cara, eu não duvido que saia o PlayStation 5K. Pra manter a tendência. O PS4 não foi PS4K, o PS5 vai ser PS5K. Visto que a Microsoft anunciou o console dela a 500 e foi 5 mil oficial, de acordo com essas imagens. Então, se a Sony também botar 500, é bem provável que seja 5 mil também. Vamos ver aí, né? E vamos ver como é que vai ficar a situação do mercado cinza em meio a essa quarentena e pandemia que a gente está sofrendo aqui. Como é que vai ser o preço que a gente vai achar nos mercados livres da vida. Bom, galera, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí abaixo qual o preço que você acha que vai vir o PlayStation 5. Fala em dólar e quanto que vai vir em real. Se o Xbox Series X é 500, quanto que vai ser o PlayStation 5 com o disco? Vai ser 500 também e vai multiplicar por 10? Deixa aí nos comentários. Se você quiser dar uma moral pra gente, tá mandando o link do padrinho que tá na descrição. A gente tá com a meta de focar 100% aqui no canal. Pra isso, eu preciso da sua colaboração, mandar um salve pra todos os nossos padrinhos aqui no campo. Já tão ajudando a gente a chegar nessa meta. Se não fosse vocês, isso nem seria um plano nosso. E se você quiser dar uma moral pra gente pegar uma 3080, dá uma olhada no link da vaquinha que também tá na descrição. A gente precisa de 200 colaborações. Ainda falta muito lá. Se você puder ser uma delas, vai tá dando uma puta moral pra gente produzir aqui conteúdos no âmbito do PC. Cado dizendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.